E aí Olá, você não acha estranho que boa parte da população tem o vício de encher o pulmão de fumaça todos os dias? De onde vem o costume de fumar cigarro? Você sabia que o cigarro não afeta apenas o pulmão? Ele traz muito mais problemas do que você imagina. É o que você vai ver na primeira matéria de hoje. Dá só uma olhada. Que o cigarro faz mal à saúde, todo mundo sabe. Todos sabem que ele pode causar inúmeros problemas entre câncer, doenças cardiovasculares e respiratórias, entre outras. Mas esses problemas são até de se esperar por quem fuma cigarro. A grande questão é que médicos e cientistas estão mostrando que o cigarro afeta a sua saúde de muitas outras formas. Você se surpreende ao ver que o cigarro causa problemas que você nem imagina. Afinal, quando inala a fumaça, o fumante absorve 4.700 substâncias químicas. E essas substâncias acabam agindo em várias partes do nosso corpo. Não é só no pulmão. O pulmão é uma grande vítima do cigarro. Mas não é só ele. É porque a circulação do fumante sofre com o fumo. E o sangue, você sabe, está em todo o corpo. O fumo tem efeito vasoconstritor. Ou seja, reduz o diâmetro dos pequenos vasos. A maioria dos problemas cardiovasculares do cigarro estão associados à formação de placas que vão obstruindo gradativamente o fluxo sanguíneo por dentro das artérias. Isso ocorre de uma maneira geral. Não só na artéria do coração, que é o que causa um infarto. Nas artérias cerebrais, que é o que causam os derrames cerebrais. Mas como uma forma global no corpo todo. Muita gente diz que o cigarro engorda. E você sabe por quê? Porque a fumaça do cigarro afeta as papilas gustativas. Com o tempo, elas ficam cada vez mais lisas e o fumante vai perdendo seu paladar. Como essa pessoa não sente mais o sabor dos alimentos, ela busca comidas que compensem essa deficiência. E aí, vegetais de sabor mais suave são tirados da dieta. Em seu lugar, adivinha o que entra? Mais temperos, mais doces, frituras e muito sal. E como se não bastasse, o cigarro, além de engordar, aumenta a incidência de celulite. E até a dor nas costas apresenta piora. Estranho, não? As costas ficam do lado oposto à boca e ao cigarro. Mas a gente explica. A coluna é formada por uma série de maciços ossos, que vão se encaixando como peças de Lego. Entre esses maciços, para que possamos realizar todos os movimentos, estão os famosos discos, os amortecedores naturais do corpo. O disco é como se fosse um chiclete. Por fora, ele conta com uma camada endurecida, puramente cartilaginosa. Por dentro, há um núcleo pulposo. E essas duas características permitem que o disco seja macio e resistente. A partir dos 20 anos de idade, na faixa etária adulta, a nutrição do disco, ela começa a ficar bem pobre. Por uma alteração evolutiva mesmo, de envelhecimento. Em quem fuma, essa nutrição passa a ser pior ainda. Porque a troca que o disco precisa fazer, que é tirar metabólitos, ou seja, degradação do metabolismo. E pegar oxigênio, glicose, para fazer reparos em eventuais machucadinhos que todo mundo tem ao longo da vida, ao longo de movimentos simples, que faz de forma repetitiva todo dia. A falta desses nutrientes que vêm do sangue, ele vai atrapalhar o reparo do disco. Ao conhecer esses problemas que o cigarro provoca, fica a pergunta. Se ele é tão prejudicial, então por que o consumimos? Por isso, o Dr. Curioso foi pesquisar nos livros de história a origem do hábito de fumar. O primeiro registro de um cigarro foi encontrado em um vaso de cerâmica maia, do século X. Acredita-se que em torno do ano 1000 a.C., os índios da América Central usavam o tabaco em rituais religiosos e para fins medicinais. A lenda era de que fumar aquela planta purificava, fortalecia e protegia o guerreiro. Além disso, seria possível ver o futuro. Outros índios sul-americanos também cultivavam o hábito. Os aztecas fumavam o tabaco usando pedaços de junco oco ou tubos de cana. No século XV, quando Cristóvão Colombo chegou por aqui, o hábito já havia se espalhado. E foram esses navegantes europeus que aportaram pela América, que levaram o cigarro para sua terra natal. E como o produto era muito caro, somente aqueles mais ricos conseguiam comprar. Curiosamente, é daí que nasce o cigarro como conhecemos hoje. Os mendigos de Sevilha, na Espanha, catavam as sobras dos charutos, picavam e as enrolavam em papel para então fumar. No final do século XIX, com a invenção da máquina de enrolar cigarros, o hábito se popularizou rapidamente. Durante a Primeira Guerra Mundial, carteiras de cigarro eram distribuídas aos soldados das trincheiras. Até hoje, 30% dos militares americanos são fumantes. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos gasta mais de 1,6 bilhão todos os anos em serviços médicos ligados ao tabaco. Hoje em dia, diferente do que acontecia há alguns anos, o cigarro é visto como um dos grandes vilões da saúde. E muitas campanhas já foram implementadas para combater o hábito. Aqui no Mackenzie, por exemplo, temos o programa Maqui Vida, que instrui as crianças e jovens quanto aos perigos do vício. Roseli Caldas é coordenadora do projeto e aponta que os universitários são bastante sujeitos ao cigarro. O tabaco é a segunda droga mais consumida pelos jovens brasileiros depois do álcool. A universidade é um espaço de independência. E ainda hoje, apesar de toda a mudança, porque houve uma diminuição grande do uso de tabaco pela população em geral e pelos jovens, Ainda assim, muitos na universidade entendem isto como um sinal de independência, de entrada na vida adulta e começam a fumar. E a tendência é que daqui para frente essa conscientização aumente, já que a indústria do cigarro está sempre ativa, buscando novos clientes. Uma resolução recente da Anvisa instituiu que até março de 2014, todos os cigarros saborizados devem ser retirados das lojas. Pouco tempo depois, a indústria tabagista lançou um cigarro sabor café, alegando que como a cafeína é componente do cigarro, aquele produto era permitido. A expectativa é de continuar em campanha e continuar alerta o tempo todo, porque novas ideias surgirão pela força econômica na indústria do tabaco. Tudo que envolve circulação, o cigarro vai atrapalhar. A gente sabe, e risco de câncer. Então a gente sabe que por onde o cigarro passa, ele aumenta o risco de câncer. Então boca, a região da faringe, a região do pulmão, as vias aéreas, isso tudo por onde corre a fumaça do cigarro só aumenta o risco de câncer. E na circulação, todos os tecidos dependem de circulação. Então ela é deletéria para praticamente todo o corpo. Apesar das campanhas e apelos, a escolha é sua. Mas claro, seu corpo agradece se o cigarro ficar bem longe dele. Viu só? A Mackenzie sempre investe em iniciativas para melhorar a vida das pessoas. Mas agora a gente vai fazer um rápido intervalo e o Mackenzie Movimento volta já. Não saia daí! Os programas de mestrado e doutorado da Universidade Presbiteriana Mackenzie estão entre os melhores do país. É o que atesta o Ministério da Educação e a CAPES. Em uma avaliação de 0 a 7, a Mackenzie teve um desempenho que merece destaque. Confira! A administração de empresas, arquitetura e urbanismo, ciências da religião, ciências e aplicações geoespaciais, controladoria empresarial, direito político e econômico, distúrbios do desenvolvimento, educação, arte e história da cultura, engenharia de materiais, engenharia elétrica, letras. Saiba mais em nosso site. Mackenzie. Um mundo para você. Olha que prédio enorme. Nele vivem centenas de pessoas. Você conseguiria projetar uma obra como essa? E que tal este prédio? Lindo, não é? Mas não basta ser bonito. Tem que dar conforto às pessoas. Você sabe como fazer isso? Casas, prédios... Para você morar ou trabalhar neles, eles precisam ser projetados. Tem que fazer cálculos, desenhos, prever os materiais... Você seria capaz de fazer isso? Um arquiteto, sim! Em um curso de arquitetura, você tem aulas de sistemas construtivos, paisagismo, conforto ambiental, estética e muitas outras. Você aprende a unir criatividade e ciência para melhorar a vida das pessoas. Mackenzie. Há 140 anos formando gente que vai mudar o mundo. Nós estamos no Campo Higienópolis da Mackenzie, cujo lugar as paredes registram 144 anos de história da instituição. Mas nenhuma instituição se mantém por tanto tempo sem modernização. É o que está acontecendo mais uma vez no nosso campus e a gente mostra para você. O campus Higienópolis é um ponto de referência em São Paulo. Esses prédios representam os 144 anos de história que o Mackenzie tem. Uma instituição que cresceu junto com a cidade. Mas, ao crescer, é preciso se adaptar. E é por isso que o Instituto Presbiteriano Mackenzie iniciou um ciclo de obras que está modernizando o local. Afinal, por aqui passam milhares de pessoas diariamente. E dois desses eventos recentes simbolizaram essa nova fase da instituição. Um deles foi a assinatura de um contrato para concretizar a climatização de todas as salas de aula e laboratórios. Uma universidade com a magnitude do Mackenzie. Isso nos honra de sua maneira e nos interessa muito estar sempre ligados a uma entidade como essa. No mesmo dia, foi inaugurado um novo espaço de convivência localizado. Um exemplo das várias transformações que estão marcando o campus. Essas instalações confortáveis, agradáveis, elas são uma atratividade para a permanência no campus. E na medida que você permanece no campus, seja o aluno, seja o professor, você vai se envolvendo mais com as atividades acadêmicas e, consequentemente, até a produção acadêmica é beneficiada. E isso é só o começo. Em breve, o Mackenzie vai inaugurar novos prédios e uma nova entrada, que dará início a uma fase de maior integração com o espaço urbano. O ano que vem, nessa mesma época, você vai ver inaugurando a estação do metrô. A estação do metrô é dentro do nosso campus. Então, a estação, inclusive, vai se chamar Mackenzie, Mackenzie de Genópolis. E nós vamos fazer a nossa entrada, que vai ser belíssima, pela estação. É o Mackenzie se modernizando para mais um século de vida. Bom dia a todos. Neste mês de outubro, o Mackenzie comemorou 144 anos de existência. São 144 anos de ensino de qualidade e tradição, em que cidadãos e cidadãs foram formados para atuar com destaque nas mais variadas profissões. Qualidade e tradição refletidas no corpo de professores e colaboradores. Qualidade nas suas instalações, que estão sendo constantemente aperfeiçoadas para oferecer o melhor para os alunos que nos procuram, desde a educação infantil até o doutorado. O Conselho Deliberativo, ciente de sua responsabilidade na definição e aprovação dos grandes objetivos para o Mackenzie, continuará firme em seu propósito de revisitar o passado, sentir o presente e pensar o futuro, para que esta instituição continue sendo referência na formação de excelência para todos que a procuram. Muito obrigado. O Mackenzie Movimento fica por aqui, mas na próxima edição a gente volta. É a Mackenzie abrindo as suas portas para você. Até lá. Dê um passo a mais na sua carreira. Faça MBA no Mackenzie. E agora, além do campus Higinópolis, você também pode fazer seu MBA no WTC, o maior complexo de negócios da América Latina. Cursos MBA do Mackenzie. Seja destaque no mundo dos negócios.